Olá estudante, eu sou o Douglas Chiba, seja bem-vindo ao meu canal Guia da Monografia e hoje eu vou falar para você como funciona o método científico do TCC. É isso mesmo, eu tenho visto muitos alunos que mandam o TCC para dar uma olhada e quando eu dou uma olhada eu percebo que eles estão lidando com o TCC como se fosse um trabalho acadêmico. Então é importante que você entenda como funciona o método científico, exatamente o hipotético dedutivo. Eu vou falar para você depois da vinheta. Até lá! Bom, mas antes de eu começar a falar para você como funciona tudo, já assina o canal, deixe aí seu comentário, sua curtida, isso ajuda muito o canal. Então eu vou falar para você como tudo começou, para você entender basicamente como funciona o método do hipotético dedutivo, que na maioria dos TCC são hipotético dedutivo, na qual você levanta uma hipótese, estuda um problema e encontra uma solução, ok? E tudo começou lá nos anos 30 com o que hoje é considerado o fundador da radioastronomia, Karl Jansky, que ele tinha, foi recebido a tarefa para ele testar de onde vinha, de onde originava esses ruídos que vinham do espaço. E para ele poder fazer esses testes, ele precisou usar um método que se baseava no método científico para poder fazer os testes dele. E a primeiro momento, vou mostrar a foto do Karl Jansky aqui para você dar uma olhada. Esse é o Karl Jansky. No primeiro momento, ele precisou de fazer umas antenas para poder recepcionar esses ruídos. No caso, ele fez a primeira etapa, que no caso seria observar o problema. Ele vai observar o problema. Eu vou mostrar para você agora um diagrama aí na tela. Esse diagrama vai mostrar para você basicamente como funciona o método. Como você pode perceber no diagrama aí, o primeiro passo de Karl Jansky foi observar o problema. Então, ele fez essas antenas para poder verificar o ruído, para absorver esses ruídos. E a partir desse ruído, ele estabeleceu uma hipótese, que é o segundo ponto aí, enumerar uma hipótese. Esse primeiro problema que ele levantou foi assim, qual é a fonte do ruído que ocorre nas chamadas telefônicas que aconteciam lá. Esse era um ruído de fundo das ligações que aconteciam na Europa. Então, esse é o problema dele. Então, ele levantou o problema. Depois, a hipótese dele foi que isso era causado por tempestades. Então, ele estabeleceu essa hipótese. A partir daí, ele começou a fazer experimentos para poder identificar se realmente essa hipótese era verdadeira ou não. A partir do momento que ele faz esses testes, ele analisa os resultados. Então, ele vai analisar, tirar as conclusões. Então, para o lado esquerdo do diagrama, você pode ver que ele vê se a hipótese é verdadeira. E quando ele testou essa primeira etapa, ele percebeu que realmente o som dos ruídos aumentava muito quando tinha tempestade. Então, ele deu aí... a hipótese dele foi como se fosse verdadeira. Mas, ele foi fazer uma verificação, obviamente, para poder validar a hipótese dele, quando o tempo estivesse bom. E quando o tempo estava bom, ainda assim, ele ouvia o ruído no fundo das ligações. Então, a hipótese dele não foi validada. Você pode ver que, na análise do resultado, a seta para a direita mostra que, quando a hipótese não é verdadeira, ele vai ter que voltar e tentar enumerar uma outra hipótese para poder repetir o processo. Até que ele identificou que esse ruído aí via lá do centro da Via Láctea, um ruído que vinha lá. Então, esse foi o ponto inicial, o ponto final dele. Então, isso para mostrar para você que o TCC funciona da mesma forma. Você vai levantar aí um problema, depois você pensa em uma hipótese sobre esse problema, como que você poderia solucionar esse problema. E aí, a partir daí, começa toda a sua pesquisa. Vai pesquisar para ver como solucionar, como a sua hipótese pode ser verdadeira. Tem muito TCC que não tem necessidade de ter hipótese, mas eu acredito que isso é um erro, porque isso atrapalha o aluno. A hipótese guia ele para, dentro da pesquisa, tentar sempre provar aquela hipótese. E vai chegar um determinado momento que você vai ter os dados, você colher os dados que você tinha necessidade, e aí você vai começar a analisar para ver se aquela hipótese é verdadeira. até o ponto que você, na sua conclusão, vai ser mais fácil para você concluir, porque você vai falar dos testes e se aquele teste validou a hipótese ou não. Se não validou, você pode propor para estudos futuros testarem uma possível hipótese. Você não precisa testar todas as hipóteses, você precisa testar apenas uma hipótese no seu TCC, e isso, você vai fazer esse ciclo, então voltaria para o problema. Então, isso daí é só a parte da pesquisa. Essa parte aí, o TCC é dividido em três partes, que é referencial, metodologia e pesquisa. Essa parte é só da pesquisa. O referencial teórico, ele é a maioria, conceito e história sobre o que você vai mostrar na sua pesquisa. Então, é importante que você tenha em mente o que você vai fazer na sua pesquisa para que você faça um referencial teórico de qualidade. E aí, que caldinhas que ajudam a gente com esse modelo que você pode ver aí na tela. Mais uma vez, como que funciona? Observa o problema, pensa em uma hipótese, testa a hipótese, isso aí é um TCC com a metodologia experimental, possivelmente. Analisa os resultados, você vai tirar as conclusões, e daí você testa a sua hipótese e vê se ela é verdadeira. Se ela for, se a sua hipótese for verdadeira, você vai divulgar os resultados, obviamente, e aí que o seu TCC fica nota 10. Um TCC desse, com certeza, vai ter uma alta relevância na banca e, possivelmente, o aluno pode tirar uma nota máxima, tá? Então, eu espero que essa dica tenha ajudado você a entender melhor como você deve lidar com o seu TCC, porque ele não é um simples trabalho acadêmico, ele é uma pesquisa científica, então você tem que tratar ela da forma como ela tem que ser tratada, como uma pesquisa científica, e não apenas pegar conteúdo e escrever no seu TCC de uma forma linear, é falar sobre um assunto. Não é falar sobre um assunto, mas sim enumerar um problema, verificar uma hipótese, você testar os resultados, mostrar se a sua hipótese for verdadeira ou não, e apresentar os resultados. Ok? Então, te vejo aí no próximo vídeo, de próximas dicas. Deixa aí seu comentário, fala se você sabia desse método, se você já está fazendo assim, fala aí se você conhece outra forma, se você acredita que isso não funciona para você e porquê, deixa o comentário aí que eu vou responder todos os comentários, tá bom? Até o próximo vídeo, até lá e bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!